Já parou pra pensar sobre o impacto do seu estilo de vida, seja ele minimalista ou não, no mundo ao seu redor? Nesse vídeo eu vou fazer uma reflexão e eu vou te mostrar porque eu acredito que o minimalismo é perigoso. E aí, Minimal? Calma lá, você já vai entender o que eu quero dizer com essa ideia de que minimalismo é perigoso. Como assim que eu pratico um estilo de vida que é perigoso? De que forma que isso acontece? Calma que você já vai entender, mas eu preciso antes convidar você que ainda não faz parte da nossa família minimalista aqui no YouTube pra se inscrever no canal e ativar as notificações pra saber sempre que sai um vídeo novo por aqui. Então, como eu falei, minimalismo é perigoso. Só que não pros minimalistas. Como eu sempre falei por aqui, o minimalismo é um posicionamento contrário ao status quo e aqui eu defino o status quo como o modus operandi da nossa sociedade, né? É o jeito que todo mundo se comporta de forma geral, né? Em termos de consumo, em termos de investimento, em termos de atividades, em termos de relacionamentos, enfim. Existe um status quo e o minimalismo, em boa parte, é um posicionamento contrário a tudo isso. Logo, os minimalistas não vão ocupar a sua mente com coisas que eles não controlam. Logo, os minimalistas vão ocupar o seu tempo com as coisas que são de fato essenciais. Logo, os minimalistas vão gastar o seu dinheiro com aquilo que realmente ele precisa. Logo, os minimalistas vão consumir menos e de forma muito mais responsável. Logo, os minimalistas vão ter mais consciência sobre si, sobre a sociedade, sobre o poder. E tudo isso é contrário ao status quo. Tudo isso é diferente do padrão de sociedade. E é justamente por conta disso que o minimalismo é perigoso. Para as pessoas que praticam, o minimalismo é maravilhoso. Isso é muito positivo. Tudo que eu falei é extremamente positivo. Só que para ter tudo isso que eu falei, precisa ter coragem, posicionamento, e se entregar, se colocar de forma diferente, de forma autêntica, mas de forma diferente a toda a sociedade. Com consciência de que a sociedade existe um padrão e você quer algo diferente. Porque esse padrão te traz malefícios, te deixa mal, te deixa angustiado, ansioso, enfim, te gera malefícios. Te faz ficar endividado. Tudo isso sem tempo. E você quer diferença, quer uma vida mais leve. Então, para o minimalista, isso tudo é muito bom. Então, pense você como seria um mundo feito só de minimalistas, onde as pessoas têm mais tempo para o que é essencial para elas, onde elas se conectam mais, vivem um momento presente. Onde as pessoas não são tão gananciosas, não são tão apressadas e fazem as coisas sem tempo. Pensa esse mundo, que mundo maravilhoso seria. No final das contas, o status quo só é bom para quem se beneficia dele, para quem ganha mais poder e para quem ganha mais dinheiro com tudo isso. Porque é interessante que você tenha a mente sempre ocupada, que você não tenha tempo para refletir sobre as coisas da sociedade, sobre novas visões, para que se mantenha esse padrão, para que se mantenham as mesmas pessoas no poder, as mesmas pessoas controlando boa parte do dinheiro. É muito importante que você gaste seu dinheiro com coisas o tempo inteiro, porque isso vai enriquecer quem detém o poder. É muito importante que você consuma muito e cada vez mais queira consumir, porque você vai fazer essa engrenagem que já existe e que enriquece poucos, essa engrenagem continuar rodando, essa máquina continuar funcionando. É muito importante que você não tenha consciência sobre você, sobre a sociedade, sobre essa questão de poder que eu estou trazendo aqui. No final das contas, o minimalismo derruba tudo isso. Então isso é muito perigoso para quem se beneficia do status quo, para quem ganha dinheiro e poder com tudo isso. Eu ouso até dizer que pode ser perigoso até para mim, que estou aqui com um megafone defendendo essa mudança, porque querendo ou não eu posso estar incomodando certas pessoas. Mas uma coisa a gente já tem certeza, que do jeito que está é insustentável, é um fracasso para a sociedade, para os indivíduos, para o meio ambiente. Existe sim uma possibilidade melhor. Não é possível que esse seja o nosso melhor, que o ser humano que já se desenvolveu tanto, com tanta tecnologia, que já foi a Lua que mandou sonda para Marte, que quer ir para Marte. Não é possível que a gente não consiga achar uma solução onde todo mundo possa ficar mais feliz e o meio ambiente ser preservado, onde a sociedade possa ser uma sociedade mais equilibrada, mais em harmonia, onde os indivíduos possam ser mais felizes e se respeitar e viver também em harmonia. Não é possível que a gente esteja entregando o nosso máximo nesse sentido. Então acredite nessa mudança. A gente já sabe que assim não está legal. Então vamos buscar algo melhor, porque a gente tem capacidade para tudo isso. Inclusive é por conta disso que eu defendo, que o minimalismo é o futuro. Porém, isso é papo para outro vídeo. Também vou deixar aqui no card esse assunto para você poder conferir o que eu quero dizer quando eu falo que o minimalismo é o futuro. Nesse vídeo você já entendeu um pouquinho, mas você pode se aprofundar um pouquinho mais a respeito disso. Eu espero que essa reflexão tenha feito sentido para você, tenha ajudado a abrir a sua mente e fazer com que você se entregue de corpo e alma ainda mais nesse processo de uma vida magnífica com o essencial. Por isso, por fim, eu desejo que você construa a sua vida com o essencial e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.